Oh mulher, não se aguquei não Essa vai especialmente para todas as boquinhas Aqui tu quer putaria, putaria, putaria eu vou mandar Vem com MC Michel que é putaria Já vai começar, já vai começar Já vai começar, já vai começar Putaria pras novinha, essa é nove eu tô bolado Senta na pica de lado, joga a bunda pro alto Estica o ponto de todo, de vestido e salto alto Joga a bunda pro alto, chama-se amiga do lado Eu sou MC Michel, cuja amiga é só o trago Ela sarra, ela sarra, ela sarra na piroca com o seu corpo Mais alto, senta na pica de lado Joga a bunda pro alto, então sarra, então sarra Então sarra nos moleque e deixa a buceta mostrar Relaxa novinha, só buceta é toda nossa Relaxa novinha, só buceta é toda nossa Então sarra, fica, senta na piroca Relaxa novinha, só buceta é toda nossa Relaxa novinha, só buceta é toda nossa Então sarra, fica, senta na piroca Relaxa novinha, só buceta é toda nossa Puta, 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 puta no experiencias Nossa, booka trilha Bessa vai especial de para todas as vidas Resta que tu que é putaria? Putaria, putaria eu vou mandar Vem com MC Michel que é putaria Já vai começar Já vai começar Já vai começar Já vai começar Putaria pras novinhas Essa é nova e eu tô bolado Senta na pica de lado Joga a bunda pro alto Estica o ponte todo Te vestido e salto alto Joga a bunda pro alto Chama as amigas do lado Eu sou o MC Michel Suja amiga é só o trago Ela sarra, ela sarra Ela sarra na piroca com o seu corpo malhado Senta na pica de lado Joga a bunda pro alto Então sarra, então sarra Então sarra nos moleque Deixa a abo ser tua mostra Relaxa novinha Só buceta é toda nossa Então sarra, fica Senta na piroca Relaxa novinha Só buceta é toda nossa Relaxa novinha Obrigado.